Pensando bem Só a presença de Jesus Na minha vida Justifica tanta coisa Sem saída É a realidade que eu não posso Me afastar Sua presença Me encoraja Me anima Todo dia Sem Jesus Cristo Eu não sei O que seria Um vivo morto Sem poder Por favor Não 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 me deixes A minha alma chora Grita As muitas falhas Que cometo Que cometo contra ti Se for preciso Me exortar Fala comigo Estou ouvindo Fala Fala comigo Não Não me deixe Sim A minha alma chora É a presença Minhas asas Me agasalha Me agasalha Não Não me deixe Não me deixe A minha alma chora Grita Grita Não me deixe Senhor Eu não Não me deixe